Fala meu povo ligado aqui no canal Master E! Hoje análise de mais um produto, aliás esse produto já era para eu ter feito desde fevereiro quando eu retornei de Miami nos Estados Unidos aonde eu comprei esse gimbal, isso mesmo, estabilizador tá? Eu só não vou falar a marca acho que eu não vou conseguir falar esse nome não, tá ok pessoal? Vamos ver tudo sobre esse brinquedinho, ele tá aqui em cima de um tripé vou mostrar tudo para você, se você ainda não conhece o canal aproveita para se inscrever, muita dica de tecnologia, dicas de viagem e muita aula de matemática gratuita, principalmente para a galera do ensino fundamental então vai lá, se inscreve no canal, tudo organizado em playlist vai no conteúdo que mais interessa a você e é óbvio, já dá esse like e compartilha esse vídeo Bom pessoal, já deu para perceber que ele está em cima do tripé a base dele tem uma rosca universal aqui você tem, para você poder fazer uma conexão com ele via USB ele também funciona como powerbank então se ele estiver carregado totalmente você pode utilizar aqui como powerbank essa parte dela aqui toda você pode observar que é toda em plástico, ok? toda ela em plástico aqui você tem um joystick que você pode estar movimentando ele vou mostrar botão power, liga e desliga e aqui você tem um botão de modo que eu vou falar daqui a pouquinho os três modos que tem e aqui para você poder fazer um zoom caso você esteja usando o aplicativo repara que o joystick, dependendo do modo eu posso fazer o movimento dele na horizontal posso fazer o movimento dele na vertical ok? ele faz o movimento bem suave não tem uma grande velocidade vou apertar aqui um outro modo apertei o modo, ele não se movimenta mais para estou virando aqui para a esquerda e direita, nada acontece somente para cima e para baixo se eu apertar o modo duas vezes eu consigo fazer movimentos assim, está vendo? como é que ele se movimenta então se eu colocar para a esquerda e para a direita para cima e para baixo ele não vai ele só vai girar fazendo uma rotação no próprio eixo ele é um gimbal com três estabilizações uma nessa aqui a outra aqui e a outra aqui na parte de trás aqui antes de ligar é o ideal que você faça uma regulagem nesse ponto é bem simples você fazer essa regulagem porque aqui você tem uma você tem aqui uma regulagem onde eu estou com o dedo para você poder estabilizar ele quando ele fica desligado só para você não forçar muito o motor aqui também na parte de trás você também pode colocar ele na posição vertical ou seja, não repara que a tela está quebrada ok pessoal? e você pode colocar ele na posição vertical para poder fazer uma transmissão pelo Instagram ou pelo Facebook repare que o acabamento dele aqui é todo emborrachado vou tirar aqui o... vou desligar então repara que ele está totalmente estabilizado ok? então para você tirar ele daqui você tem que fazer até uma certa força para poder tirar pode até puxar e aqui o acabamento é todo emborracha isso quer dizer que dificilmente você vai ter problema de arranhar e ele fica bem fixo bem preso então o risco de cair é muito pequeno ele está mais ou menos estabilizado tá pessoal? então vamos ligar estabilizou e o que vem na caixinha dele pessoal? ele... dentro da caixinha a caixa maneira ele vem essa bolsa para você poder carregá-lo tem uma alça que você pode observar também e ele vem com o cabo USB está aí a alça enfim então pessoal esse daqui eu comprei ele em Miami na loja da operadora T-Mobile que fica em Miami e foi um achado porque eu estava tentando comprar em Orlando na Best Buy tive dificuldade e eu dei mole de não comprar pelo Amazon e todos os modelos que eu estava que eu estava pesquisando e namorando eram modelos caros demais esse daqui foi um preço super bacana uma relação custo-benefício incrível e os meus vídeos cara ficaram top 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 demais estabiliza e não treme gente é sensacional tá? então na Gearbest você também consegue comprar se você não for taxado você vai estar na descrição do vídeo o link eu paguei aproximadamente 100 dólares mais ou menos nesse produto então foi um achado um preço muito top mesmo então pra você que precisa usar você que é YouTube quer fazer uma gravação com uma estabilidade maior eu recomendo demais esse produto aqui cara vale muito a pena show de bola ele fica no tripé é leve não é pesado não for eu fazer meus vlogs agora nas lojas e tudo mais com uma estabilização sem tremer muito tem um aplicativo dele que eu não falei porque praticamente não usa pessoal ele também serve pra você colocar a sua câmera de ação pode ser a GoPro ou qualquer outra concorrente ele também funciona não somente pra celular cara muito top a gente sabe que geralmente a GoPro ou as câmeras de ação ela tem uma estabilização própria e você acrescentando eu vou mostrar aqui pra vocês então pessoal eu posso usá-la também na minha câmera de ação tá aqui vou mostrar pra vocês aqui posso usar ela na minha câmera de ação também correto pra poder fazer o vlog claro que pra eu poder trabalhar ela tem a função de eu girar pra poder estar filmando na outra posição então pessoal eu posso trabalhar com ela nessa posição pra filmar com a câmera de ação tá vendo posso movimentar pra cima pra baixo ou seja se eu mudar o modo eu posso girar nessa posição então eu tenho várias ferramentas aqui olha só que maneiro então ela serve pra sua câmera de ação também pra ela poder fazer então você vai vai filmar enfim você vem a lógica que com a com a câmera de ação ela fica mais mais leve então o movimento dela é um pouco mais rápido então pessoal é uma excelente compra tá aqui a case dela recomendo demais você que precisa desse instrumento se puder disponibilizar desse orçamento você que faz vlog você vai gostar muito ela é a que tem a melhor relação custo-benefício as outras são bem carinhas a bateria dela tem autonomia de mais ou menos 8 horas com certeza o canal ele vai vai ter vlogs menos tremidos menos corridos então é isso pessoal se inscreve no canal compartilha esse vídeo se você gostou dá aquele like valeu demais até o próximo vídeo fica com Deus